Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em Campes, no bairro Pião, onde vamos entrevistar uma senhora e uma família que gosta da roça, gosta de ter as plantinhas, cuidar. Tudo bom? Bom dia? Tudo bem, bom dia. Tudo jóia, graças a Deus. Qual que é o nome da senhora? Márcia. Ei, dona Márcia. Gosta de viver na roça? Ah, gosto, viu? A melhor coisa que eu fiz foi vir para a roça. Tem de tudo, um pouco, tem pé de fruta. Tem, como que está o meu presente de pesco, está lindo, tem outro aqui, tem lá embaixo. Aí, olha pessoal, olha que tanto de pesco que tem. Tem bastante. É a segunda carga dele. E vai crescendo cada vez mais, né? Vai. Esse que foi plantado aqui ou já tinha? Não, esse aí foi, eu plantei. Esse aí que eu plantei, já está produzindo rápido assim? Já. Aqui é a minha hortinha, não está, tem algumas coisinhas só. O que a senhora plantou aqui nesses canteirinhos? Esse aqui é alface. Ali é umas mudinhas de couve, aqui é salsinha, aqui é cebolinha, aqui é alho poró. Ah, esse aqui é o primeiro de cá, o alho poró. Esse é cebolinha. Aqui lá é salsinha e lá é mudinha de couve. Cada um só fez separadinho, tudo certinho? Eu faço tudo separadinho. Aqui é alface. Aqui não tem nada. E aqui esses outros atrás ali é pé de peço também ou não? Isso, aqui é meu pé de uva. Esse aqui é pêssego. E já está produzindo também desde novinho. Aqui, ó. É muda comprada ou não? É muda comprada. Ó, como já tem, ó. Que lindinho lá. Que beleza, hein? Aqui embaixo tem também. Esse aqui, ó. É aquela... Ai, como que é a chama? Ai, esqueci o nome dela agora. É fruta também. É fruta também. Ameixa roxa. Ameixa roxa. É, já está produzindo, ó. Aqui é pé de mexerica. Tem até um neio de passarinho aqui. Tem, ó. Tem ovinho lá dentro, ó. Ah, está com quatro ovinho. Quatro. Olha que belezinha. O que passarinho aqui é? É pardal. Pardal mesmo? Isso. Ó, as mexeriquinhas já estão dando mexeriquinha. Olha que belezinha. Ó. Sinal que só elas elas cuidam, né? Ah, eu cuido. Aqui é o pé de pêssego. Olha, tem bastante também. Tem. Ah, esse daqui é pé de ameixa. Daqui é as amarelinhas? Isso. Esse daqui eu comprei esse dia pé de pinha. Pinha? Isso. Ali é limão galego. Tudo plantou meio junto com essa aqui. Aham. Essa aqui é acerola. Ali é acerola. Aquele ali é o urucundo, meio ali? Isso. Aquele ali é o urucundo. Isso. Que urucundo. Isso. Aquele ali é graviola. Isso. Mais baixinho aqui? Isso. Esse é graviola. Esse aqui é figo. Ai, que gracinha. Está cheinho também. Olha que belezinha. Tem uns grandes ali, ó. Tem, ó. Com dois de figo é bom, né? Nossa, é uma delícia. Eu faço bem gostoso. Eu gosto bastante de fruta, hein? Ah, eu gosto, viu? Por isso que eu venho para roça e calvadiça. Olha, aqui também a mexerica. Olha, já tem aqui, ó, produzindo. Que beleza. Aqui é pé de pimenta. Junto aí. Porque eu achei que não ia pegar e no fim pegou. Aqui é a goiabeira. Daquela vermelha? Isso, da vermelha. Que é a grandona? Isso. Tudo comprado. Essa daqui é a cereja. Cereja. Mudou de cereja. Aqui é a mora. Acaba carregado esses dias. Eu achei que eu peguei todas as moras daqui. Esse pé de amor fica grandão, né? Fica. Comprado também. Ali é a jurubeba. Mas a jurubeba a senhora usa para comer também? É, gostoso para comer. Ela é amardinha, mas é gostosa. É boa. Faz conserva dela. Olha a espécie de laranja aqui também quando está carregadinha. Olha que belezinha que está, olha. Está mesmo. E o senhor tem sorte para essas plantas. Porque geralmente hoje em dia todo mundo que planta, eu já plantei lá, ela vai dando uma doença, não sei o que vai acontecendo. O senhor passa alguma coisa para não... Não, eu só ponho adubo nelas. Só adubo? Só quando tem formiga eu ponho veneno embaixo. Por causa da sua... Aqui está uma formiguinha. Aqui é que é de cajamanga. É fruto também? Isso. Isso aqui é que é de limão. Limão tai chi. Limão tai chi. Esse urucum que já tem uns urucum no meio. É, mas aqui já tirei um monte dele. Eu desgalhei porque... Olha aqui, filhinho que topou de queijo. Aqui vai ficar grandão, vai estar entornado. Então, aí depois eu vou podar quando terminei esse lugar. Você foi nascido, criado na roça? Que jeito que é? É, eu cresci... Não, eu nasci na cidade, né? Aí quando eu estava com os 4 anos e minha mãe foi para a roça. Aí fiquei na roça até os 10 anos. Até os 10 anos eu fiquei na roça. Aí depois nós vamos para a cidade grande. Fomos para São Paulo, São Paulo voltamos para Campinas. Aí eu fiquei em Campinas até meus 57 anos. Foi nascido de onde? Eu fui nascido de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Nascido lá. Aí sempre já teve aquela infância, aquele gosto da roça. Eu sempre tive esse gosto da roça. Aí lá em Campinas onde eu morava, o meu terreno era pequenininho. Mas só que tinha uma partezinha que eu deixei que eu fazia a minha plantaçãozinha. Plantar minhas coisinhas. Mesmo na cidade grande eu plantava. Sempre plantei. E trabalhava com o que na cidade lá? Ele trabalhava doméstica. Ah, doméstica. Uhum. Trabalha doméstica na cidade grande. Aí não via a hora de falar, agora eu vou voltar para a roça. Ai, não via a hora, viu? Aí quando eu consegui aqui, vendi rapidinho lá e vim para cá. Nossa, aqui é uma benção. Aí faz quantos anos que está aqui agora? Vai fazer 5 anos. Vai fazer 5. 5 anos. E a vida está melhor do que estava lá? Ah, muito mais. Muito mais tranquila, cegada. Né? Lá do meu esposo está doente, mas graças a Deus a gente vive muito bem. Melhor do que lá. Aí o hoje está aposentado? Não, ele ainda não, porque ele é mais novo do que eu. Ah, você está há 2 anos. E você está aposentado? Eu estou. Aí vai dando para equilibrar. Isso, a gente vai equilibrando. Por aí que ele recebe o dinheiro dele lá, também onde ele trabalhava, né? Aí o patrão dele deposita para ele. E a gente vai equilibrando as coisas. Graças a Deus vai pelejando, né? Ah, com certeza. Aí você vai tomar verdurinha daqui, dali, entendeu? E vai indo. Você acha que a vida hoje está mais fácil que antigamente ou não? Olha, como que eu posso dizer? Olha, para quem está na cidade grande está difícil. Agora, para quem está na roça, não. Eu acho na roça muito mais fácil do que na cidade grande. Por teu alimento ou por que você acha isso? Ah, por tudo. Pela convivência. Por tudo. Por tudo. Eu acho que é bem melhor na roça. Os gastos na roça é menos. É, bem menos. Bem menos que na cidade. Estando na cidade, você tem que sair e comprar. É, na cidade você tem que sair e comprar uma verdura. Você quer um legume, você tem que comprar. Você quer uma fruta, você tem que comprar, entendeu? E na roça, não. Você tem tudo isso com maior facilidade. Você planta, você cuida, você colhe. Tendo o horário de trabalhar ali. Ah, eu enchi muito, viu? Olha, aqui eu mexo o dia inteirinho. Mexo aqui fora e assim vai. Minha rotina é essa. Aí a minha mãe vai viajar e fala, não, fica mexendo nas coisas. Espera chegar que eu te ajudo. Ah, mas não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Você está vendo ali e já quer ajeitar. Ah, já estou vendo. Eu estou lá, mas já estou pensando. O que é que eu vim fazer aqui? Daqui a pouco eu vim dar uma carpidinha aqui. É assim que eu venho fazendo. Em lugar seu que é tranquilo. Ai, sossegado. Nossa, quer ver a parte de baixo? Vamos, ali passa um riozinho que já tem. Passa. Tem um ribeirãozinho que passa ali. Olha o pé de chucoisa mais lindo, ó. Olha só que beleza. É chuchuzinho, tá? É. Pendurado. Estou fazendo um chiqueirinho. Está fazendo? Estou. Vou pôr um casalzinho de porquinho ali para criar. É bom que vai aproveitando. É chuchu, é abóbora, qualquer coisa. Tem mandioca, tem tudo, né? Tem de tudo? Tem. Vamos olhar para o lado de baixo aqui. Então vamos para o lado de baixo. Olha, você viu minhas plantaçãozinhas tudo aqui, minha... Aí tem as férias de flor. É, minhas florzinhas tudo aqui, ó. Está vendo? Olha, tem moranguinho ali. Já comi morango dali. E está dando florzinha. Aqui do balde embaixo. Isso. Olha, tem de tudo. Tem fartura, né? Olha. Olha, menina, aqui é o frágil todo, viu? Aqui é o frágil todo, viu? Aqui é o frágil todo. Olha, as rozeiras. E as orquídeas. Olha, as rozeiras que beleza. Estava mais ainda, a formiga deu ali, ó. A formiga gosta de... Aqui é o meu vizinho que começou o carunchar, porque o dia que passa é o caruncho. Ah, você coloca no sol para sair o caruncho? E sai tudo. Mas ele começou o carunchar porque já fazia um tempo que estava ali? É, fazia que está. Porque a minha mãe já não come assim, comida todo dia. Aqui tem milho. Olha, meus milhos. Ali é... Está de... Feijão andu. E esse aí é mais o pessoal do norte que tem que estudar com ele, não é? É. E eu gosto. Olha, minha planta é essa de mandioca. Aqui eu vim dar uma brincadeira assim. Essa mandioca é daquela normal ou da amarela? Qual que é? É, tem branca e tem amarela. Tem das duas. Aqui também é o pão de ameixa, é o meu presente de coqueiro que eu estou cultivando. O coqueiro você está cultivando por beleza ou para... Porque eu gosto. A senhora gosta. Gosta de ter a variedade diferente. Aqui é limão, saipinho. Aqui é um pé de laranja, lima. É bom que tem a parte de cima e para cá tem espaço, né? Essa aqui é a laranja azeda menina do sábado. Fazer suco? Isso. Olha o pé de pesco, como está carregadinho também. Tem vários pé de pesco, né? Esse daqui é aquela carambola. Carambola. Isso. Isso. Isso aqui é uma mexerica também. Mamão. É, tem pé de mamão, outro pé. Aqui é pé de manga. Outro pézinho de manga, que eu comprei esses dias. Pé de abacate. Outro de abacate. Pé de goiaba branca. Você vai vendo o que não tem e vai... E vou comprando. Esse aqui é o limão comum. Esse é o... É. Aquilo amarelo mesmo, caipira. Aqui tem uma leirinha de batata doce. Tem até batata doce. Tem, olha lá. Uma leirinha de batata doce. Olha como já está brotando bonitinha. Outro coqueiro. Ah, eu... Ali tem... Tem... É... Cana plantada. Já está brotando. Ah, eu... Sabe, eu gosto de plantar um pouco de cada coisa. Mas a família sua já tinha esse costume de plantar assim? A sua mãe não gostava? Que jeito que era? Não. Pegou o gosto seu mesmo? Não, é gosto meu mesmo. Minha mãe nunca foi assim de gostar de roça, sabe? Mas eu sempre gostei. Sempre tive paixão por roça. Mexer em terra. Te ver as plantinhas crescendo e cuidando. Nossa, é o melhor do mundo que tem. Você vem aqui de tarde, você molha tudo, entendeu? É muito bom. É muito bom isso. E a água, olha o barulhinho da água. Eu vou te pegar aqui e mostrar. É, então. De noite você dorme com esse barulhinho dessa água. Que delícia. É uma paz, né? Nossa, cuidado. Olha que barulhinho. Olha que delícia que é. Na beirada do mato. É, então. Chegar perto ali, onde você está fazendo o chiqueiro para mostrar lá o jeito que está sendo feito. Olha aqui as mandioca. Esse eu já não sei para fazer bolo. Fazer bolo de mandioca? Uhum. E o que comeu? Eu comi uma vez só. Ah, é uma delícia. E sustenta, né? Ah, sustenta, viu? E o bongo aqui já vai ficar beirando a casa, né? Uhum. Ali embaixo é a minha caixa d'água. A água o quê? É furada? O que é que é? Não, é de mina. Ela vem direto? Bem, aqui são duas minas que estão dentro daquela caixa lá. Ela nasce ali mesmo? Uhum. Ela vem daqui de baixo. Ah, a caixa. Aí eu ficando lá e ela vem. Tem duas minas ali dentro da caixa d'água. É um lugar úmido, né? É. Tem muito bicho aqui? Não. Aqui eu só vi cobra duas vezes. Uma vez quando tinha bananeiro aqui que eu tirei. E uma lá dentro da horta. Lobo. Esses outros bichos não parecem. Não, não aparecem. A única coisa que apareceu aqui uma vez foi a raposa que ela deu cria num buraco que tinha ali. E capivara também apareceu uma vez com os filhotinhos, mas foi embora. Nunca mais apareceu. Só passou de passagem. Só passou e foi embora. E a raposa também, mas só que o cachorro matou ela. Vamos ver. Com os filhotes dela. Ah, mas é muito gostoso aqui, viu? É gostoso. O chiqueirinho que a senhora tá fazendo de bambu mesmo. Isso, de bambu mesmo. Agora eu vou comprar cimento. Vou cimentar tudo. Ah, vai fazer cimentadinho. Aham. Fazer tudo bem feitinho. Fazer tudo bem feitinho. Aí não foi doido. Nascendo umas varinhas de pescais. Então eu já vi que coisa. Ah, mas é... E o seu marido também ajuda a fazer ou a senhora mais que faz? Não, eu paguei pra fazer. A senhora pagou pra fazer? Tô pagando pra fazer. Aqui já tira o bambu de perto mesmo? Aham, daqui mesmo. Já tá facinho de mexer, né? Porque meu marido não sabe fazer essas coisas. Meu marido nunca foi de roça. Sempre foi da cidade. Sempre foi da cidade. Ele é santista. Então ele sabe fazer essas coisas. Pra ele é novidade as coisas da roça. Quando eu vim pra cá, nossa, ele ficou admirado de ter as coisas assim. Eu falei, nossa, como você planta e nasce? Eu falei, mas tem que cuidar. Se não cuidar, não vai, né? Aí eu gosto muito. Você conseguiu o alimento na roça, você tem que estar... Nossa, tem que estar... Todo dia de olho, né? Ah, tem. Eu fico ali, se não tem formiga picando, se não tem inseto. Tem inseto, tudo isso. Entendeu? Ah, é muito gostoso aqui. Nossa, que legal. Agora aqui eu vou fazer minha cozinha. Pra fazer aqui? Vou fazer minha cozinha. Porque minha cozinha é muito pequenininha. Então eu vou fazer minha cozinha aqui, vindo aqui, até lá na outra ponta. Ah, vai ser aqui, vai ser a cozinha então. Vai ser minha cozinha. Se Deus quiser. E ele quer, com certeza. Com certeza. Querendo e lutando. Ah, a gente vence. Vence, consegue as coisas, né? Ah, é. Na vida lá atrás, antigamente, chegou a passar alguma necessidade? Você acha que a vida, como que era em vista de hoje? Ah, eu passei muita necessidade com meus irmãos, quando a gente era criança, passava muita necessidade, viu? É. Muito, muito, muito. Muita necessidade a gente passou. Falta das coisas? Ah, falta das coisas. De alimentação, minha mãe trabalhar pra sustentar a gente, entendeu? E a gente passou muita necessidade. A gente já chegou a ficar até sem comer. É triste, né? É triste. Agora, hoje eu vejo, né? Essas crianças de hoje têm tudo. A gente estudava longe, entendeu? A gente andava, como daqui no campestre pra estudar, ia a pé e voltava a pé. Hoje as crianças têm tudo na porta e não dá valor, nada. Entendeu? Tinha mesmo, nem sapato pra pôr no pé, não tinha. Não tinha nada, nem caderno pra ir pra escola, a gente tinha. Entendeu? Só pegou a época que não tinha energia? Ah, peguei aquela lamparina, aquela lamparina, aquela querosene, a gente ia pra escola, aí chega da escola meio-dia, trabalha na roça, à noite a gente ia fazer lição pra ir no outro dia sair pra escola, aí o cabelo ficava tudo só pecado. Aí a gente não chega a cheirar, queimado. Queimado. Nossa, galinha só pecado. Que fumaça. Ah, mas graças a Deus. Venceu, conseguiu passar. Vencemos, graças a Deus. Agora vai fazer quatro anos. Dia 26 faz cinco anos que eu tô aqui e dia 28 faz, vai fazer quatro anos que a minha mãe faleceu. Depois que eu tava filmando, ela faleceu. Lá na cidade? Lá em Campinas. Lá em Campinas. É. Aqui tem um fogãozinho de lenha. Aqui tem um fogãozinho de lenha. Ah, tem, ó lá. Você viu? Eu gosto de cozinhar meu fogãozinho de lenha. Olha, eu vou fazer uma mandioca velha pra minha menina dar pra... 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 pra cachorrinha dela. Ó lá. Aí chama esse fogãozinho de lenha. Faz tudo aí. Nossa, faz comida, faz tudo aí. Tem até a mandioca ali, ó. Tem, ó. Nossa, eu cozinho tudo aí nesse fogãozinho de lenha. E assim, maconizinho de Campinas, nossa, eu só faço comida aqui que eles gostam. E mais no dia a dia, a senhora faz aqui também? Faço aí também. Faz aqui também. Faço. Cozinha o feijão, faço carne, faço arroz, faço também. E o banco aí, pelo menos, que tem a lenha, tem, né? Tem, ó lá. Tem tudo aqui, ó. Aí não... Economiza já, né? Ah, meu gás dura três meses. Três meses. Três meses meu gás dura. Eu amo fazer minhas coisas. Nossa. Faz do seu jeito, tem um cantinho, tem um preço que pague, né? Nossa, muito bom, viu? A melhor coisa do monte que eu fiz foi vir pra cá. Deveria ter vindo antes. Deveria ter vindo antes. Ah, deveria ter vindo antes. Mas você acha que tinha aproveitado mais? Ah, eu acho que sim. Acho que tinha aproveitado bem mais. Mas graças a Deus, estou aproveitando. Com que idade a senhora está hoje? 68. 68. Fazer 69. Graças a Deus que você é Deus da muita saúde. Ah, com certeza. Vai alegria. Estou vendo o seu sorriso que está aqui, está gostando, hein? Ah, muito bom, viu? Olha, não tem coisa melhor. Você deita tranquila. Não tem aquele negócio de... Aquela muvuca de carro pra lá, pra cá. Mota o bandido. Por isso quando está de bandido, o bandido correu atrás de outro bandido, entendeu? Lá na cidade tem muito isso. Tem. Na cidade grande tem. Principalmente onde eu morava. Por aqui só os vizinhos. É, só os vizinhos é pouco. Ainda está assim, um ali no fundo. Tem esse aqui. E minha filha que vai lá do outro lado. Está em volta do mato aí, né? Ai, droga, o que você quer mais? Você de madrugada se acorda com os bichos passarem gritando, cantando, entendeu? É assim, uma paz na tua vida. Só escutando a natureza, né? Só. Pra que eu quero mais na vida? Nada. A senhora já viveu tanto na cidade como na roça. Que conselho que você dá pros mais novos hoje em dia? Olha, o conselho que eu dou pros mais novos é que nem eu falo com o meu neto mesmo. Ele está em Belo Horizonte trabalhando. Compre um pedaço de terra pra você. Constrói uma casa boa pra você. E vai morar no sossego. A melhor coisa, que nem eu falo pra esses meninos de hoje, de novo, né, meus netos. Compre um pedaço de terra na roça. Vai morar em outro lugar. Vocês vão ver o que vocês vão ver muito melhor. Ainda mais criar criança nessa situação que está hoje. Não tem como. Um mundo meio perdido. Nossa, você vê a menininha novinha aí. Grávida, usando droga, se agarrando, entendeu? Às vezes as mães pensam que estão na escola, estão se agarrando, usando droga. Entendeu? Não, isso não é vida, não. Agora, a vida da roça é bem melhor. Muito mais gostoso. É uma paz diferente, né? Nossa, é tranquilidade. Você acorda de manhã, não tem a que nem você não vê barulho de nada. Só as pessoas que passam de modo de carro que vai trabalhar, entendeu? É super legal. Muito gostoso. A senhora planta todo tipo de fruta, a parte de chá, essas coisas, a senhora tem alguma coisa também? Tem. Tem algumas coisinhas. Tem até aqui que eu vou plantar, ó. Tem até aqui que eu vou plantar, ó. Tá plantando as mudinhas. Aqui é a boi e gelote. Aqui planta na horta também. Essa pimenta aqui, menina, essa pimenta é terrível. Eu comprei lá em BH. A horta só semente. A roxinha ou a verde? As duas. As duas. É terrível essas pimentas. Quase me matou. Forte. Nossa. Vou te contar, viu? Só por Deus. Mas é porque você a colocou na comida? Não, porque ela é forte mesmo. Só de você cortar ela, pode fazer conserva, ela já quase te mata. Qual que é o nome dela, você sabe? Diz que é pimenta mexicana. Então é... Essa é forte mesmo, né? É que isso, menina do céu. O dia que eu peguei essa pimenta pra plantar, até o vizinho ali quis. Ele falou, ai, não aguenta essa pimenta não. Vai secando sua garganta, sabe? Nossa. Pelo amor de Deus, não tem jeito não. Aí tá bonitinho. Uma pimentinha já faz efeito de muitos. Faz. Eu tenho ali em conserva, aí vou te contar. Nem de estar polido. Só o cheiro dela já mata um. Entendeu? Mas é pra... Azar vai fazendo sombra, vai virando... Vai, vai tranquila. Entendeu? Muito bom aqui. Olha, eu não tenho o que reclamar. Só peço a Deus todo dia, agradeço. Dobro meu joelho no chão. Que eu servo a gênera, né? Agradeço a Deus todos os dias. Todos os dias, agradeço a Deus. Por ter saúde, vivendo aqui. Com certeza. Como que é, como gosta, né? Com certeza. Se fosse pra voltar pra cidade grande, aí, então? Ah, não. Aí, meu neto ainda falou pra mim. Ah, tem uma casa lá em perto de mim que tá vendendo. Baratinho. Você não quer voltar pra você, não. Compre você e fica lá. Porque eu não volto mais. Só pra passear mesmo e pronto. Não vê a hora de voltar. É pra cá de novo, quando vai pra lá. Nossa, até aqui, quando eu vou na cidade, eu não vejo lá que eu volto pra casa. Eu fico doida pra voltar. Ah, é muito bom. Que bom. Fico feliz por você que tá vivendo o que sempre sonhou. Ah, eu sempre sonhei. Eu falava pra minha mãe. Ainda quero morrer na roça, no meio do mato. Você é doida, minha filha. Você é doida? Eu falei, não, mãe. Eu não sou doida. É uma coisa que eu gosto. Uma coisa que eu sempre gostei. É mexer com terra. A pessoa tem que tá feliz no local e viver como gosta. Ah, com certeza. Eu gosto, viu? Nossa, olha. Esse pé de pesco, o ano passado, carregou também. Esse ano, ele carregou mais ainda. É. Aí você vê. Quem... O amor pelas plantas faz a produzir, né? Faz. Olha, você vê. Chega tão pesado. Os galhos estão até deitando. Imagina o que tiver madurando isso aqui. Que tamanho, que jeito vai ficar, hein? Só que esse não é do grandão. Esse aqui é do pequeno. É do pequeno. Esse é do pequeno. Até por isso que ele produz mais, né? Porque é o galho cheio. Só que... Aí eu faço um docinho gostoso dele também. Muito bom. E conserva bastante tempo? Que jeito que é? O doce? É. Conserva. Você deixa na geladeira, conserva. Ele conserva bem, viu? É muito gostoso o docinho dele. Muito bom. Faça o recheio de bolo. Pede tudo. Usa pra tudo. Ah, pra tudo. Entendeu? Coisa boa. Ah, é gostoso. Foi muito bom conversar com a senhora hoje. Contar um pouquinho da sua história. Pra mostrar as plantinhas aí. Ai, obrigada. A Taurna passa de novo aí. Isso. Vai mostrando as plantações crescendo. Isso. Pode passar sim. Fica à vontade. O que você quiser. Tá bom? Vou finalizar o vídeo com a senhora de frente a casa ali. Que vai ficar bonito. Ah, tá. É bom que a gente mostra o local aqui. Em frente à fazendona antiga. Aí, ó. Aí, pessoal. Que coisa legal, ó. Vive, mora na roça. Faz tudo que gosta, né? Faz tudo que gosta. É isso aí. Que Deus dê muita saúde. A senhora abençoe. Amém. Você também, tá? Que realize os sonhos aí. Amém. Todos nós. Muito obrigado também. De nada. Obrigada a você. É isso aí. Fique com Deus. Tudo de bom. Então, amém. Então, você também. Passa sim, tá bom? Tá bom. É isso aí, pessoal. Quem gostou, se inscreva no canal. Deixa o like. Vem com a gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.